É incrível, né? Gurizada é uma parada, te vi. É, tranquilo. Gurizada só quer... Eles curtem um pouco, mas assim, ó... É... Tá tão interessante. A gente encontra tanto... Agora é bonito. É diferente, né? Vamos. Vamos, depois nós voltamos. É. Exatamente. Mas eu acho que eu vou ligar. Vamos. Vamos só para terminar de novo com essa bateria aqui. E ver se é a bateria ou a... Ou a... Ou a memória. Se é, eu tenho mais. E aí, para frente. 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 Obrigado.